Cara, pessoal, muito obrigada, hein? Você tá no treino já? Tudo tranquilo. Vou fazer um treino de costas aqui, último treino. Vai fazer? E a perna? Você conseguiu treinar a perna aquele dia? Consegui. Que treino. Foi bravo. Fiquei pensando, falei, cara, será que ele conseguiu? Falei pra você que você conseguiu. Foi filmado. Depois eu quero mostrar o físico pra você, pra você dar uma olhada. Mas tá adiantado, né, Julião? Esse olhar que o Janão já deu aqui já tá pronto, né, rapaziada? Isso aí já tá falando faz tempo já, o Janão tá falando. Sabi sim. Ah, Pitbull, tô vendo os seus vídeos treinando lá, hein? Tá dando jeito nele, hein, Xandão? Ele tá indo bem. Pior que ele tá indo bem mesmo. Tá? Tá eu tô surpreso, tá? Você é top, Juliano. Satisfação aí. Tudo nosso. Brabo. O poder é todo seu. Olha quem veio visitar a gente. Xandão Foré, meu rapaziada. O retorno do campeão aqui, ó. Brabo. Esse cara, queria fazer um agradecimento a ele. Nós nos falamos todos os dias, né, irmão? Sim. Uma, duas, três vezes ao dia. E todos os dias de manhã, às vezes eu tô cansado, tô meio desanimado. Ele sempre tem a palavra certa pra me encorajar, pra me motivar, dizer que eu tô indo no caminho certo, dizendo que eu tô indo bem. E a gente também tá junto, porque você também tá sempre no foco, né, irmão? Sem dúvida. Fazendo um trabalho forte aí de preparação. Tamo lá. Tô acompanhando o protocolo que o Renatão passou pra mim. Tô dando o meu melhor. Fazendo tudo que tem que ser feito. E, em contrapartida, eu vejo ele também se dedicando ao máximo. Vendo essa evolução absurda dele. Da última vez que eu vim pra cá e vi o corpo dele, eu já achei absurdo. Sim, o corpo dele. Eu, particularmente, acho muito bonito. Uma linha, assim, de corpo perfeita. E, agora, ainda vendo que ele tá evoluindo desse jeito, pele grudada, rasgada imensamente. Tá fibrando tudo, homem. Puta, eu fico feliz pra caramba. E ele, mas ninguém sabe da importância, né, que a comunicação nessa parte que a gente tá, no caso dele, o psicológico tá contra ele, né? Porque é uma dificuldade muito grande mesmo. Essa reta final, né, de preparação. E eu sei disso e, puta merda, velho. A gente exala energia absurda lá na troca de palavras, um incentivando o outro e dá certo. Vem dando muito certo. Xandão tá num protocolo novo também. Uma preparação nova que eu tô cuidando da preparação dele. E é um cara extremamente dedicado. Mente de atleta campeão nato. Vamos dar uma olhada na evolução física do Xandão. Xandão tem 20 dias de dieta, mais ou menos, Xandão? É, foi. É, da última vez que a gente veio pra cá, eu acho que umas 3 semanas. É, tem uns 20 dias. É, uns 20 dias. Vamos lá, tira a camisa. Pode ficar de tênis tudo? Aqui, ó. Pode ficar de tênis tudo. Na luz. Isso. Qualidade de pele tá excelente, Ivan. Apesar de ter desenvolvido um volume, você tá mais volumoso. Ganhei um pouco de peso. Você ganhou peso? Ganhei um pouco de peso. Eu não sei exatamente quanto que eu tô. A última vez que eu pesei lá na minha cidade, na academia, deu 91. Mas ele dá um oscilar, né? Não sei exatamente. Só que eu tenho que falar uma coisa. Ontem, por exemplo, eu fui na churrascaria e eu mandei mensagem pra você falar, né? Ontem eu fiz uma refeição livre. Eu comi muita coisa ontem. Mas também, em compensação, você teve um dia muito duro, irmão. Eu comi muita coisa ontem, meu irmão. Ontem você foi pra TV, foi no Danilo Gentili, gravou, viajou. Mas sabe o que aconteceu também? Então, tudo foi o contexto do dia. Eu queria gravar um conteúdo novo pro meu canal. Como eu nunca tinha ido numa churrascaria, eu falei, vamos lá, vou fazer uma refeição livre e a gente já grava também pro... Sabe? Sabe. Noventa e meio. Noventa e meio, você tava com quanto, irmão? Quando eu vim pra cá, fez aqui, deu oitenta e oito e novecentos, oitenta e oito e centos, algo assim. Perto dos oitenta e nove. Vinte dias, ganhar dois quilos e manter o mesmo índice de gordura corporal? Eu senti uma diferença absurda, né? Depois que eu cheguei... Logo quando eu cheguei em casa, que eu fui embora, né? Daqui que cheguei lá em casa e comecei no outro dia já a seguir a dieta, comer mais carboidrato, eu já comecei a sentir a diferença. Faz um duplo bíceps de frente, irmão. Aquele double bíceps que a galera pira. Boa. Olha a qualidade de pele que não tá boa. Muito bom. Ele tem a jogadinha de clássico, né? Tem, tem. Sabe jogada. Faz esse mesmo duplo bíceps de costas agora. Boa. Agora você vai trazer ao contrário. Isso. Traz pra mim. Vai torcendo, 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 torcendo. Isso. Levanta a calça, vamos ver como é que tá a coxa. Coxa bem marcada. Uma coisa diferente que nós fizemos, né? A gente tava até conversando é o seguinte. Você treinava muito. É, bastante. A gente reduziu um pouco a periodicidade do treino. Agora você tem dias de descanso, né? Sim. O treino tá mais volumoso, né? Agora eu tô treinando dois músculos. Eu treinava um músculo por dia. E agora com essa diferença de fazer dois músculos e um treino mais volumoso, tá dividido A, B, C e D, eu consigo ter um dia de descanso, né? Então eu tô descansando um dia a mais. Antes eu descansava só no domingo. Agora, além do domingo descansando, porque a academia não abre e eu não tenho onde eu treinar lá. Eu, se no meio da semana eu tô sentindo, tô cansado e tal, eu posso descansar também. Tô chegando um dia a mais e eu senti que isso daí tá fazendo diferença. Você tá ouvindo o seu corpo, né? Tô ouvindo o meu corpo. Tô aprendendo a escutar o que o meu corpo faz. Porque realmente, cara, esse negócio que o corpo conversa com você é verdade, cara. Você sente, seu corpo fala pra você, ó, não, hoje você não precisa fazer isso daí. Não vai valer a pena, entendeu? E aí o descanso, você descansa e no outro dia você percebe a melhora. Você olha pro seu físico, você vê que ele tá mais cheio, tá mais denso, tá uma coisa diferente, entendeu? E eu tô aprendendo a perceber isso. Xandão antigamente, qual era a mente dele? Mente de vencedor. Toda vez que ele tinha um dia que ele se sentia profundamente cansado, ele achava que era aquele dia que ele tinha que vencer a mente dele e treinar mais forte. Sendo que, na verdade, não é assim. Muito do que você é, às vezes, vem muito de como você responde ao estímulo. Às vezes você tá tão cansado que o seu corpo tá dizendo, poxa, deixa eu me recuperar, deixa eu crescer. Sem dúvida. Exatamente. Tá de boa dieta, irmão? Tranquilo. Como tranquilo e sinto fome ainda. Sinto fome, né? Sinto fome ainda. Tá comendo mais ou menos do que antes? Mais. Agora eu tô comendo... Nossa, quando eu vim pra cá eu tava comendo muito pouco. Tava comendo 150 gramas de arroz por refeição e 150 de frango. Agora eu tô comendo 250 de arroz, né? E, pra mim, assim, eu como tranquilo, faço todas as refeições, tô sempre com fome. Vai de boa. E você percebeu que você tá comendo mais, continua com o mesmo BF e tá maior? Percebi. Inclusive, eu percebi uma diferença... E fazendo menos cardio também. Fazendo menos cardio, sim. E até porque tem dia que eu não consigo nem fazer cardio em jejum. Porque como eu voltei na minha rotina de streamar, eu tinha mandado até um áudio pra você falando disso. Eu voltei a streamar, então eu tô indo dormir tarde, assim, meia-noite, meia-noite e meia, sabe? Fica aquela coisa corrida, né? Também tô focado no YouTube, em criar conteúdo lá pro YouTube e tudo. E aí eu vou dormir tarde. Eu acordo no outro dia muito cansado. Aí eu deixo, eu opto em alguns dias por fazer o aeróbio pós-treino. Aí eu faço entre 25 minutos e no máximo, no máximo meia hora, estourando assim, sabe? É assim que eu tô fazendo. Hoje você tem um treino forte, hein? Hoje tem. Hoje seria... E eu fiz bem ontem, foi um dia que nem falei pra você. A gente saiu pra comer tudo lá. Eu gravei no vídeo. Eu fiz só o cardio. Porque eu fui na academia com os moleques. Cara, é foda pro xandão. Por ser uma academia diferente, eu não tava me sentindo bem pra treinar lá, sabe? Eu tava cansado. Eu falei assim, já que eu posso hoje, é um dia que eu vou poder... Eu posso abrir mão, né? Por causa da divisão dos treinos. Eu falei, eu vou deixar pra treinar a perna amanhã. Porque amanhã eu vou estar na minha cidade, na academia que eu já conheço. Eu já sei como que é o esquema. Aí eu destruo, entendeu? Eu achei melhor deixar ontem descansar, mas fazer um cardiozinho só. Preparar a minha mente pro dia seguinte chegar e fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Só que agora você vai treinar com o Pro, velho. Ah, é o Xandão, aqui é o Xandão, a gente vai. Vamos acabar com tudo aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Você vai gravar pro seu canal? Vamos, vamos. Então se preparem no canal do Xandão. Xandão versus Kaique Pro. Que treino. Pai da merda. Quem ainda não é inscrito no canal do Xandão, tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar, se inscrever. Porque ali você vai ter o Xandão com vários conteúdos e da forma que vocês conhecem. Porque esse cara é de verdade. Tamo junto, Renatão. Valeu, Renatão. Segui o protocolo, segui firme, ainda não tem nenhum ajuste pra fazer. Vamos continuar fazendo esse trabalho. Sim, só vamos. O Xandão não tem tempo ruim, não. O Renatão falar pro Xandão fazer, a gente faz. Tem esse negócio, não. Vamos lá. Vamos lá.